Eu vou lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Hoje vai ter outra onda, o meu mestre não vou me chamar Hoje vai ter outra onda, o meu mestre não vou me chamar Vou correndo uma ligada, não sei se eu vou lá Baila, 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 baila Baila, 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 baila